Daniel Ratano Ih, olha lá, tá cochilando Ô, maluco, tá moscando aí, Vi? Oi Tá dormindo, mano? Desculpa Me perdoa Que isso? É que eu tô jogando Tá jogando? Você tá fazendo vídeo e tá jogando? É que eu tô jogando no celular Você tá jogando no celular, não é ti, mas tá jogando Free Fire Agora vai falar de Free Fire, o Goro Tá maluco, velho? Eu tô jogando tibia no celular Como que você tá jogando tibia no celular, velho? Tibia ME Tá jogando tibia ME, então, é isso Não, não, nada a ver com tibia ME É tibia mesmo, tibia Tibia o quê? No celular não funciona Inclusive, eu tô no DP de Thais DP de Thais é meu cu com tampa Não tem tibia pro celular Ah, como assim? Não tem, cara Não tem, mano Olha aqui, ó Ah, peraí Ah, isso aí é uma print, mano Deixa eu... Aí, ó Olha isso Você fez um vídeo e agora tá falando que é... É difícil mexer invertido, mas eu tô jogando É um vídeo, você quer enrolar aqui? Você é gordo, mano Não, não, eu vou fazer vídeo Inclusive, tô fazendo vídeo e é sobre isso que eu vou falar Então faz Sobre jogar tibia no celular E vai ser um assunto que você vai gostar, tem certeza? É, realmente Aí me parece um pouco interessante, cara Nunca vi realmente um tibia no celular Mas que hora que você vai falar o bagulho? Ó, maluco Ah, desculpa Desculpa, é verdade Mas tá dormindo mesmo, meu filho de uma p*** E salve, salve a todos Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júlio Cateroide e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês uma forma de se divertir De ainda estar conectado De fazer parte do mundo tibiano Jogando no seu celular Já que você não tem PC Ou talvez tenha e mesmo assim que é jogar com o celular Afinal é mais fácil ter um celular no bolso, no rolê Do que um computador Vem comigo! Recentemente eu apresentei pra vocês uma forma inusitada de ver o tibia por outro ângulo De ver o tibia de uma forma muito ampla E imaginar como que seria o tibia em super ultra widescreen Com aspect ratio de 32 por 9 Tô muito culto esses dias E hoje eu venho apresentar pra vocês uma forma de jogar tibia pelo celular Inclusive você pode me acompanhar agora Nessa outra câmera Por favor me perdoe a qualidade Aqui é uma webcam Mas dá pra ver claramente que eu estou aqui andando no DP E eu vou sair aqui ó Saí do DP Tô dando rolê Veja que a tela Já é mais ampla do que o normal né É um pouquinho ruim de mexer Mas Eu consigo acessar o tibia Pelo celular E aí você me pergunta Pô gordão Deve ser embaçado jogar ainda não? É bem complicadinho Mas vamos lá Olhando a tela aqui agora A gente consegue ver que aqui em cima Nós temos um sinal de menos e de mais né Veja que só apertar menos A janelinha do Battle Do Beto também diminui Faz com que todos os ícones do celular Fiquem um pouco menor E aí nós temos do lado esquerdo Deixa eu vir um pouco mais pra cima aqui ó Pra você visualizar Olha só Dá diagonal sozinho Caralho E é liso viu Liso Olha só Do lado esquerdo nós temos uma mãozinha Escrito use Ataque Com uma espadinha Follow Look O chat Então se você acompanhar aqui Se a gente clicar em chat Nós temos acesso ao chat Tudo que está acontecendo dentro do jogo Podemos ocultar o chat Aqui embaixo nós temos o rodapé A barra Magias Esse tipo de coisa A gente pode tirar Veja só Clicando em configuração Vamos em interface Na primeira opção em show first action bar Action bar Clicou Ok Pronto Não temos mais isso Se quiser deixar totalmente limpo Clica aqui Fecha o chat E pronto Nós temos aqui praticamente Somente a tela realmente Do jogo Podemos ainda colocar o volume de mais O volume de menos E dependendo de quantos botões Tem o seu celular Como o hotkey Aqui no caso Eu posso colocar um Exura Em volume maior Toda vez que eu apertar Pra aumentar o volume E dar um Exura Pra poder ficar um pouco mais dinâmico Acompanha comigo Eu vou descer aqui Use E clica no buraco Desci Show Nós temos a criatura Veja só que é mais fácil A gente abrir o Beto E clicar no Beto Pra matar a criatura Olha aí Ó Ah cara Eu não vou negar que é gostoso Velho Lógico Você não vai ter aquela habilidade De participar de um PVP E fazer uma Puta Gameplay Mas Pense na possibilidade De você Ah peraí Tô tentando Tocar uma criatura Que tá muito longe Tá Tá fora da minha tela Então eu vou me aproximar Show Matei aqui também Então você pensa Na possibilidade De você Às vezes Estar em algum lugar Você precisa pegar Alguma coisa Na sua house Guardar alguma coisa No DP Cuidar do seu personagem Ou até mesmo você Que joga um servidor alternativo Que o tempo Pra perder a house É mais rápido E você precisa logar Pelo menos Pra não perder No celular vai te facilitar Porque em qualquer lugar Você pode fazer Essa conexão Você pode fazer Uma pequena Arrante Olha Mano Os cara Os cara Foram além Aqui em cima Veja que tem aqui Como se fosse um sinalzinho De Android Clicando nele Olha o que que abre Deixa eu fechar aqui O Beto E trazer a janela pra cá Exatamente isso Que você tá vendo Um bot No próprio Cliente Obviamente Esse bot Depois de configurado Fica muito mais fácil A sua vida Coloca ele pra curar sozinho Configura os potes E você só anda E ataca Todo o resto É feito Pelo bot Boa gordão Ia ser foda Se tivesse Cave bot Se eu clicar em on Dá pra ver Que tem aqui Cave É que tá pequenininho É difícil clicar E aqui em cima Selecionar por exemplo O VBot 1.12 Então aqui Cara O que que os caras Tão fazendo Então daria sim Pra largar 100% A ficar Lógico que Pra quem gosta E no servidor Que pode Largar 100% A ficar Clica aqui no Beto De novo Pra poder matar A criatura Então vamos subir a escada Clica em use Clica na escada Subir Aqui eu dou um pinotinho Entro DP E tô safe De novo Como que você pode Jogar com esse cliente Esse cliente Também faz parte Daquele mesmo grupo De clientes Que eu mostrei Recentemente Com aquele tibia Super ultra wide screen Obviamente Deixando bem claro Não é possível Usar isso No global Tudo que eu estou Mostrando pra vocês É tudo que faz Parte da comunidade Tibiana E que faz a gente Pensar O porquê Que não existe no global Ou o quão legal Seria Se existisse no global Então se você é só de global Veja essa dica Pensa como seria legal Agora se você já é Da galera do Watch Server Você tem isso Entregue pra você Eu não sei dizer ao certo Quantos servidores Estão usando Essa mesma versão Esse mesmo cliente Para celular Lembrando que Aquele cliente Super ultra wide screen Serve pra PC E Linux Esse Serve pra Android Apenas Não pra iOS O único lugar que eu sei Que está funcionando Inclusive É o servidor que eu estou jogando É o Caterot O link está na descrição Se você quiser conhecer Fique à vontade Se quiser brincar Sem compromisso nenhum Será muito bem-vindo Ou bem-vinda Então acompanha comigo As coisas que tem no cliente Para celular Então acompanha comigo Aqui agora No canto direito De cima nós temos acesso A Play Todas as criaturas Que estão disponíveis Pra mim hoje A segunda opção Eu tenho acesso a Store Tudo que está na Store Do servidor A terceira opção É do bot Que eu já mostrei pra vocês Vou fechar A quarta opção Quantidade de Injustice Que eu tenho Que eu posso matar o pessoal Aqui é Spell Coldout Se eu quiser acompanhar O Coldout Das minhas magias Eu tenho essa janelinha O próximo É as magias Que eu posso adquirir Olha só a facilidade No celular Temos um globinho Que é o mapa Temos aqui A lista de batalha E olha só que legal Parecido com o cliente 12 Podemos selecionar Quem que a gente quer Que apareça Na lista de batalha NPC Amigo Não amigo Tudo isso é selecionável Olha só que legal Temos aqui também Lista de amigos Temos o nosso inventário Temos esse papelzinho Que é o nosso skill Aí ó Dá pra caralho Dá pra arrastar No meio Nós temos as informações De quantidade de jogadores Que estão online Nesse momento Depois o nosso FPS O nosso ping Lembrando que estamos Via Wi-Fi No celular Ou se quiser 4G Na próxima opção Nós temos ele Pra desabilitar o joystick E no mais e menos É muito interessante Que a gente pode colocar Tão pequenininho Que a janelinha Não vai atrapalhar Mas também Não dá pra ver quase nada Aqui do lado Temos a informação Que é debug info Que a gente não vai usar E depois o menu O menu obviamente Ele é bem Modificado Em interface Podemos ativar A primeira barra Lá embaixo Ou até mesmo A segunda Caso a gente queira O áudio É algo interessante Que infelizmente Não está funcionando Aqui Está habilitado o áudio Mas não está funcionando Mas dá pra colocar Som no jogo Então por exemplo Se você quiser jogar O Cateroide Sabendo que é um servidor Do Cateroide Você pode entrar lá E durante o seu jogo Se você clicar na musiquinha ali Habilitar Ou tanto pelo celular Quanto pelo PC Você pode ficar ouvindo As músicas do Cateroide Ou uma playlist gigantesca Lógico que não tem Mas é uma possibilidade Que eu posso fazer Colocar pra você ficar ouvindo Ou podcasts Imagina que legal Fazer vários podcasts Deixar rolando E você ter uma Playlist De podcast No próprio cliente Não vai deixar mais pesado É uma Que cara Que ideia foda Mas eu repito O que eu disse No outro vídeo Não podemos usar isso No global Mas que dá Uma vontade Dá né Mas agora Eu quero saber de você Deixe aqui nos comentários Qual é a sua opinião Sobre um Tibia para celular Que não seja Tibia ME Se você ainda não é inscrito Do canal Não se inscreva De se esquecer Aqui embaixo Está subindo o nome De todo mundo Que é membro do canal E tem ajudado Nosso projeto Eu vou ficando por aqui Eu desejo tudo de bom Para a sua família Mas pra você Em exclusivo Eu desejo Que vá tomar No olho do cu Um forte abraço Tchau